Vamos falar do Cruzeiro, Samuel Venâncio, já pensando na vigésima sexta rodada. Fala Samuel, boa noite. Falo sim, João Vitor Cirilo, boa noite, boa noite pros amigos ligados aqui na turma do Bate Bola, seis e quarenta e cinco confirmando, Cruzeiro que treinou hoje somente no período da tarde, na toca da raposa dois e claro que tem o dever de casa pra todo mundo acompanhar o CSA que joga com o Botafogo, é o adversário do Cruzeiro no domingo às quatro horas da tarde no Independência a série B, a gente tá aí nessa luta acompanhando, viajando, a série B tem uma característica muito peculiar, por exemplo, o Cruzeiro jogou domingo, aí teve a semana inteira, joga domingo de novo, o CSA ficou um tempo sem jogar, mas aí joga quinta e vem pra BH, joga domingo, então teve uma vez aí que o Cruzeiro tava, todo mundo tava entrando em campo pela outra rodada, o Cruzeiro nem tinha jogado ainda anterior, então. Contra o Botafogo aconteceu algo parecido, né Samuel? Cruzeiro tava abrindo uma rodada, tinha um monte de gente que não tinha jogado na rodada anterior ainda. É, exatamente. Então, isso acontece na série B, eu não sei como é que o pessoal trabalha montando a tabela da competição, mas vamos lá. O técnico Wanderley Luxemburgo, ele ainda espera por notícias do DM e vai ficando cada vez mais difícil o aproveitamento do Marcinho e do Bruno José. Hoje eles não foram a campo de novo, tratamento, trabalho interno, o Marcinho um incômodo no pé, o Bruno José um incômodo no tornozelo, então eu tô achando bem difícil, a não ser que a apareça no treinamento desta sexta, se não treinar nessa sexta, aí já era. Cruzeiro vai ter mais estas duas baixas, tem o Brock suspenso, tem o Marcelo Moreno suspenso, tem o Elton Ney, que tá machucado. Agora, a gente vai ouvir ao longo da nossa programação, o que que é? Ele foi o entrevistado do dia, ele não foi a campo hoje, porque ontem fez caixa de areia, treinou com bola pela primeira vez e o que a Kev falou que só depende dele, depende dele Luxemburgo, pra que ele seja relacionado. Eu fico pensando e com o pé atrás se já vai acontecer pra domingo, mas talvez a emergência possa fazer com que ele fique no banco pra jogar ali quinze, vinte minutos, eu seria uma surpresa, repito, mas vamos aguardar, tem sexta e sábado ainda de preparação. Agora, se não tiver Keke como opção, já não tem o Elton Ney, se não tiver Bruno José, eu quero ver o que o Vanderlei vai fazer pra definir este ataque do Cruzeiro, porque aí ele pode colocar o Romulo, pode seguir na lateral, já que ele utilizou o Marco Antônio, pode colocar o Giovanni como titular, ou pode colocar um outro volante também, tendo o Claudinho, tendo Felipe Augusto, tendo o Rafael Sobres, tendo o Dodô, são poucas opções também, viu Cerelo? Ali pra frente, vai ter que ser na força do torcedor, este jogo com o CSA, ao que tudo indica, porque o Cruzeiro terá baixas significativas, mas vai ter o reforço do torcedor, daqui a pouco eu vou falar sobre a venda de ingressos que tá com um número bacana, Cruzeiro não em forma parcial, mas pelo que a gente apurou, o público no Indepa vai ser bacana dentro da capacidade que está permitida, mas o Lucha tá quebrando a cabeça, viu Cerelo? Pois é, Samuel, acho que não dá pra ser diferente não, o Alexandre, o que que cê faria pro fim de semana? E a gente chegou a comentar anteriormente quanto ao que fez o Vanderlei recentemente também chegou a jogar com o Thiago e Marcelo Moreno e na função que o Thiago foi escalado não tinha dado muito certo, né Alexandre? Pois é, exatamente, ô Cerelo, um abraço Samuel, antes de falar do jogo de domingo, Samuel colocou aí o calendário da série B, essa correria desenfreada que que a CBF arruma, a trigésima oitava rodada da série B e última Samuel, está marcada só pra vinte e sete de novembro, vinte e sete de novembro é o dia da final única da Libertadores que pode ter o confronto entre dois clubes brasileiros. Deve antecipar pra sexta, né? É, mas de toda forma quer dizer. Só pode, né? Arruma essa correria danada, time jogar quinta, domingo e aí a série A vai acabar, o o futebol brasileiro só vai acabar no dia doze de dezembro com esse novo calendário que é a final da Copa do Brasil, né? Mas de toda forma o o Samuel, eu vejo o Cruzeiro correndo o risco de encarar o CSA e é um adversário amargo na história recente sem contar com seu ataque titular, né? O Elton já é uma certeza, o Marcelo Moreno também e o Bruno José, o Samuel traz aí a informação de que mais uma vez não foi ao campo, fica cada vez mais complicada a utilização do jogador. Então, é sem dúvida nenhuma um desafio ainda maior para o Vanderlei Luxemburgo montar este Cruzeiro pra poder receber o CSA domingo no Independência e as chances de chegar ao G4 pro Cruzeiro, elas são muito remotas, a distância é muito grande, essa que é que é a verdade, mas matematicamente a possibilidade ainda existe, embora ela dependa no mínimo, Cirilo, de dez vitórias nos treze jogos finais e em casa o Cruzeiro precisa fazer o seu papel, embora não tenha conseguido isso na última partida contra o Operário. Sem dúvida, siga Samuel. Então, eu falei sobre o torcedor, a venda começou hoje de forma pra todo mundo, pra quem não é sócio, pelo ingresso ponto Cruzeiro ponto com ponto BR, tem o ingresso solidário e o Quick da Mafia Azul, Quick me mandou aqui, ó, que a Mafia Azul conseguiu um parceiro pra bancar uma carga de ingressos pra ajudar no preço. Então, o setor da Mafia Azul é na rua Pitangui, setor Minas, portão seis inferior. Então, a nova diretoria da Mafia Azul conseguiu que um parceiro ajudasse pra que o ingresso passasse de quarenta reais, que é o preço ali naquele setor, pra vinte e cinco reais. Então, tem uma carga limitada e a Mafia Azul vai vender então, a partir das nove horas da manhã, na sede da torcida ali na rua Timbiras, vinte e oito sete oito, pra o torcedor que quiser fazer a festa com a Mafia Azul lá no Indepa, no setor Minas Inferior, é aquele atrás do gol, portão seis. Então, o pessoal conseguiu aí uma redução no preço, vinte e cinco reais pra esse torcedor que quer acompanhar com a Mafia e que tem uma dificuldade pra pagar o preço maior no valor do ingresso. A venda segue pra todo mundo, quem sabe Cruzeiro colocando aí seis mil, seis mil e quinhentos torcedores, sete mil quase a capacidade total pra este jogo importantíssimo. Simões falou aí, não tem margem mais pra errar e domingo é o CSA no Indepa, Cirilo. Sem dúvida, Samuel Venance, não há margem mais pra erro. Sobre torcida e relacionado também ao futebol brasileiro, a torcida vai voltar aos estádios de Pernambuco a partir de segunda-feira, mas com restrições. Apenas dois mil e quinhentos torcedores terão acesso permitido. Noventa por cento do público vai precisar aí das duas doses da vacina e apenas dez por cento de pelo menos uma dose, desde que apresentem teste negativo pra covid-dezenove. A partir de novembro, a capacidade será ampliada pra cinco mil pessoas. Náutico e CRB na terça-feira pela série B, vai ser aí o primeiro jogo com público liberado no estado. Aos pouquinhos vão se movimentando aí de maneiras diferentes, né? Estados e municípios também, quanto a volta do público no futebol brasileiro. Rekorda, ae, 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 ae. Ae.